Estrado com as duas travessas do meio invertidas, para tirar o rebaixamento do centro, onde tem mais peso. Agora nós vamos dormir com o colchão tranquilo, retinho, bonito e nada de dor na coluna. Está aí, está vendo? Estrado devidamente colocado. Vocês estão vendo um colchão aqui embaixo, mas é um colchão antigo que eu guardei aí devidamente, ensacado no saco plástico, embaladinho, até a gente comprar uma outra cama para usá-lo. Aí o colchão está aqui em pé, vamos pôr ele agora e beleza. Olha aí, dando sequência no registro da troca de estrado, a troca das travessas do estrado, né? Elas estavam morgadas para baixo, nós viramos, fizemos as duas do meio contrário e fizemos os buracos de 5 centímetros de janta, aleatoriamente, como recomenda o fabricante do colchão. Aí está aí, ó. Agora não tem desculpa, que o colchão não vai estar arejado. E o colchão está aqui, ó. Olha aí, ó. A marca dele aqui. Está vendo? Olha aí. Com densidade 45 de um lado e 60 de outro. Valeu. Obrigado. Curtam meu canal, canal, compartilhem meu canal, façam os comentários, que sempre que possível eu vou responder. Gostaram da ideia? Assim evita que o centro da cama fique rebaixado, prejudicando a coluna. Agora do jeito que está, não tem problema. Tranquilo, abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.